Música Diferentemente dos lixões, esses aterros sanitários são considerados seguros e adequados para a disposição dos resíduos sólidos, do lixo. Acontece que, ainda assim, podem ser gerados produtos nesses aterros sanitários que podem causar impacto ambiental negativo. Um dos principais resultados do aterramento do lixo em aterros sanitários é a produção de lixiviado, ou chorume, como também é conhecido, que é uma água residuária de elevado potencial poluidor. Por isso, o lixiviado requer um tratamento adequado para que não cause danos à saúde humana e ambiental. Música Um dos processos mais utilizados para o tratamento de águas residuárias é o biológico, realizado por um conjunto de micro-organismos e que apresenta, em geral, baixo custo e facilidade de operação. Na pesquisa, nós trabalhamos especificamente com o processo biológico anaeróbio, realizado por um consórcio microbiano na ausência de oxigênio. No entanto, o lixiviado de aterros sanitário apresenta substâncias que podem ser tóxicas ou inibitórias para os micro-organismos anaeróbios e, assim, comprometer ou mesmo inviabilizar o tratamento biológico. Então, ao longo da dissertação, nós estudamos se os micro-organismos anaeróbios seriam capazes de se adaptar ao lixiviado de aterros sanitários e, consequentemente, realizar com boa eficiência o tratamento biológico dessa água residuária. Música Nesse intervalo, nós fizemos o monitoramento de alguns parâmetros químicos que permitiram identificar se estaria ocorrendo a adaptação dos micro-organismos ao lixiviado de aterros sanitário. Também trabalhamos com três técnicas diferentes de microscopia e elas foram utilizadas para que observássemos o arranjo desses micro-organismos ao longo da adaptação deles ao lixiviado de aterros sanitário. Música O principal resultado da pesquisa é a demonstração que os micro-organismos promotores do tratamento anaeróbio são capazes de trabalhar em conjunto para que toda a comunidade microbiana se adapte ao lixiviado de aterros sanitário e resista às condições adversas e substâncias potencialmente tóxicas presentes nessa água residuária. É possível também que sejam atingidas eficiências adequadas para o tratamento biológico anaeróbio do lixiviado e esse é um resultado importante porque torna a aplicação desse tipo de processo mais atrativa. E o processo anaeróbio apresenta vantagens como, por exemplo, o baixo custo, a facilidade de operação dos sistemas associados e a produção de biogás que pode ainda ser aproveitado como uma fonte energética alternativa. Música 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 Obrigado.